Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar te falando qual que é a diferença do anticoncepcional Iume para o anticoncepcional unique. Vou te contar tudo sobre eles, mas antes vem fazer parte do canal Fabio de Mel, se inscreve aí bem rapidinho, dá aquele grande like e não esquece de compartilhar o vídeo. Meus amores, eu vou ser bem breve, bem objetiva, então assiste o vídeo até o finalzinho para que vocês venham tirar todas as dúvidas. Lembrando para vocês que o intuito desse vídeo não é para estar receitando medicamento, até porque eu não sou gente médica, eu não sou ginecologista, bem que eu queria ser, mas eu não sou e eu não estou aqui receitando nenhum tipo de medicamento porque eu não sou médica. O intuito desse vídeo é apenas para passar informações para vocês, então chega de enrolação e vamos lá conhecer melhor sobre esses dois anticoncepcionais. O anticoncepcional Iume, gente, ele é um anticoncepcional que vem contendo dois tipos de hormônios, então é uma pílula combinada, dentro dele tem a droespirenona com 4mg e também tem o etni-lidastradiol que tem 0,2mg. O anticoncepcional NIC também é considerado como pílulas combinadas, porque também tem dois tipos de hormônios, sendo o mesmo tipo de hormônio que tem o anticoncepcional Iume, né, que é a droespirenona e também o etni-lidastradiol. É um pouquinho meio complicado para falar, né, né? A droespirenona também tem 3mg e o etni-lidastradiol tem 0,2mg. Então, vocês podem notar que os dois anticoncepcionais tem os mesmos hormônios, né, e a mesma quantidade aí de hormônio também. São considerados como um baixíssimo teor de hormônio, né, isso é muito bom. E também são dois anticoncepcionais que não engordam, gente, né, porque tem os mesmos tipos de hormônio. E a droespirenona, meus amores, é um tipo de hormônio que ela funciona como diurético, né? Ela não retém líquido, porque o líquido faz com que aí a mulher fique mais inchadinha e acabe pesando mais aí na balança. Então, a droespirenona, ela não retém líquido, né, e dá um efeito diurético aí. Então, é um anticoncepcional, assim, muito bem aceito, né, para as mulheres que não querem engordar. Também, né, as mulheres que têm problemas com acne, ela dá uma boa melhorada na pele, né, deixa a pele mais bonita, porque vai estar eliminando aí as acne, controla os sintomas da TPM, é um anticoncepcional, assim, muito bacana. Dentro da cartela vem contendo 28 comprometidos, lembrando para vocês que 24 comprometidos, né, contém hormônios e 4 comprometidos são inativos, serve apenas para usar como base, para você não se perder aí na cartela, né, nos dias para estar tomando teu anticoncepcional. Mulheres que estão amamentando, né, não é indicado, sempre é bom estar consultando o seu médico para ver qual tipo de anticoncepcional é o mais indicado para vocês tomarem aí, então tem que tomar cuidado, né. Sempre que for tomar qualquer medicamento, tanto as mulheres que estão amamentando ou não, sempre é bom passar pelo médico aí, né, porque cada uma de nós temos um organismo diferente uma da outra, posso ser que para mim seja maravilhoso, mas para você já não seja, então, sempre é bom consultar o médico antes de iniciar o medicamento. Mas falando da diferença dos dois, não tem diferença, a diferença mesmo é questão de laboratório, né, porque os dois têm o mesmo tipo de hormônio, tem a mesma quantidade de hormônio também e o que muda é apenas o nome do laboratório, gente. Então, não tem diferença de um para o outro, né, o que muda é o laboratório e também os preços. Então, gente, é isso aí, né, os dois anticoncepcionais são maravilhosos, gostam muito de usar, né, atualmente eu estou usando o Yume e amo de paixão. É isso, meus amores, está aí, né, a dúvida de vocês tirada, não tem diferença de um para o outro, são exatamente iguais, a única diferença é a marca do laboratório. Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui, mas se restar dúvida, comenta aí embaixo, que eu volto aqui para te contar tudo sobre ele, mas como sempre, cheira no coração, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau!